Salve, salve, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras para goleiro de futsal, ou melhor, regras de recuo para goleiro de futsal. Uma dúvida muito, muito, muito recorrente das pessoas que assistem aqui o canal Dicas Educação Física e acessam o blog DicasDeEducaçãoFísica.if Então eu vou falar sobre oito regras de recuo de bola para goleiro de futsal. Nesse vídeo fica comigo até o final. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu like para você não esquecer no final. Primeira regra para goleiro de futsal, regra de recuo para goleiro de futsal. O goleiro de futsal não poderá tocar a bola com as mãos dentro da sua área penal se ela foi passada para ele intencionalmente por um jogador de sua equipe com o pé. Mesmo se vinda de um tiro lateral, de um tiro de canto, de um tiro livre, direto ou indireto. Ou seja, companheiros e companheiras. Se uma bola foi passada intencionalmente por um jogador da equipe do goleiro e ele estiver dentro da área, ele não pode tocar essa bola com as mãos em hipótese alguma. Então essa é a primeira regra de recuo de bola para goleiro de futsal. Não pode tocar a bola com as mãos dentro da área se ela foi passada intencionalmente por um companheiro de equipe. Mesmo se ela veio de um tiro lateral, de um tiro de canto, de um tiro livre, direto ou indireto. Ok? Segunda regra pessoal sobre recuo de bola para goleiro de futsal. Se um jogador de linha ou jogador de quadra levantar a bola intencionalmente para devolvê-la ao goleiro usando cabeça, peito, coxa, joelho, etc. Ou seja, qualquer parte do corpo que não seja o pé. E o goleiro tocar a bola com qualquer parte do corpo em sua meia quadra de defesa será marcado tiro livre indireto. Ou seja, pessoal, se o jogador intencionalmente levantou a bola e recuou a bola para o goleiro passou a bola para o goleiro, cabeça, peito, coxa, joelho ou qualquer parte do corpo que não seja os pés será considerado um recuo ilegal. O jogador está usando de um artifício ilegal para recuar a bola para o goleiro e será marcado um tiro livre indireto. Então essa é a segunda regra de recuo de bola para goleiro de futsal. Terceira regra, amigos e amigas, sobre recuo de bola para goleiro de futsal. Se o goleiro receber a bola pela primeira vez na quadra de ataque e retornar para a quadra de defesa com a bola será considerado o primeiro toque, o primeiro recuo. E o árbitro abrirá a contagem de 4 segundos. Ou seja, o goleiro está defendendo esse gol aqui, mas ele foi lá para a quadra de ataque e recebeu a bola aqui na quadra de ataque. Ele dominou a bola e com a bola dominada ele voltou para a quadra de defesa. Nesse momento, a partir do momento que ele ultrapassou a linha aqui, é considerado que ele deu o primeiro toque na bola e o árbitro abrirá a contagem de 4 segundos. Isso não é ilegal, isso não é proibido, mas vai contar já com o primeiro toque e a contagem de 4 segundos será iniciada nesse momento. Quarta regra para goleiros e goleiras de futsal, se o goleiro defender a bola parcialmente, ou seja, se ele expalmar a bola, não será considerado o primeiro toque e seus companheiros poderão devolver a bola para o goleiro, sem que tenha sido tocada ou jogada por um atleta adversário. Ou seja, houve um chute para o gol, o goleiro expalmou a bola e a bola voltou a estar em jogo e o jogador da mesma equipe do goleiro devolveu a bola para o goleiro. Então, isso é válido, né? Deixe que o goleiro não toque com as mãos, obviamente, né? Depois que a bola foi recuada. Por quê? O goleiro expalmar a bola não é considerado o primeiro toque do goleiro. Porém, amigos e amigas, se o goleiro segurar a bola é considerado o primeiro toque, ok? Se ele defender firme, segurar a bola na mão e sair jogando com o companheiro, ele não pode receber a bola de novo, ok? Aí será o segundo toque. O segundo toque do goleiro na quadra de defesa é ilegal, ok? Quinta regra sobre recuo de bola para goleiro de futsal. Após uma cobrança de arremesso de meta, o goleiro não poderá receber a bola novamente na quadra de defesa sem que ela tenha sido tocada por um jogador adversário. Ou seja, o que essa regra está dizendo? Está dizendo que o tiro de meta já é considerado o primeiro toque do goleiro. Para ele receber a bola de novo, depois de ele cobrar um tiro de meta, ela tem que tocar em um atleta adversário, ok, pessoal? A mesma coisa, o que a gente falou na regra anterior. Se ele defender uma bola segurando, ou não uma defesa parcial, ou seja, uma defesa que ele espalma, se ele defender a bola segurando, já é considerado o primeiro toque e ele não pode receber a bola de novo antes de tocar em um adversário, ok? Vamos à sexta regra de recuo para goleiros e goleiras de futsal, pessoal. Se a bola estiver em jogo e o goleiro tocar na bola pela segunda vez em sua meia quadra de defesa, sem que a bola tenha sido tocada por um jogador adversário, será marcado tiro livre indireto se o toque foi realizado com qualquer parte do corpo que não seja as mãos. Ou seja, se o goleiro tocou na bola uma vez na quadra de defesa, retornou a bola para um companheiro de equipe, e o companheiro de equipe retornou a bola para ele, independente em que parte da quadra de defesa que ele está, dentro ou fora da área, isso é ilegal. Tem que ser marcado tiro livre indireto. A não ser que ele tocou a bola com as mãos fora da área. Se ele tocar a bola com as mãos fora da área, será tiro livre direto, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, segundo toque do goleiro em sua meia quadra de defesa, deve ser marcado um tiro livre indireto. Lance em dois toques, ok? Regra número 7 sobre recuo de bola para o goleiro de futsal, meu amigo e minha amiga, preste bem atenção nessa regra. Se o goleiro receber a bola pela segunda vez de um companheiro de equipe na quadra de ataque, retornar conduzindo a bola para a sua meia quadra de defesa, será considerado segunda devolução, ou segundo toque do goleiro, deverá ser marcado um tiro livre indireto para a equipe adversária. Ou seja, o goleiro está defendendo esse gol aqui, ele recebeu a bola uma vez, passou para o seu companheiro, foi para a quadra de ataque, recebeu a bola pela segunda vez, sem ter tocado em nenhum adversário, e de posse de bola ele voltou para a quadra de defesa. Nesse momento, o árbitro deve marcar o segundo toque do goleiro na bola na quadra de defesa, uma infração, e deve marcar um tiro livre indireto para a equipe adversária, ok? E agora, meu amigo e minha amiga, a regra número 8, sobre recuo de bola para goleiro de futsal, se a bola for tocada pela segunda vez pelo goleiro usando as mãos, será marcado um tiro livre direto, preste atenção, um tiro livre direto, se o toque foi realizado fora da área, ou seja, se o goleiro recebeu a bola pela segunda vez, fora da área, ele está defendendo esse gol aqui, ele está fora da área e recebeu a bola pela segunda vez, fora da área e tocou a bola com as mãos, aqui fora da área, será marcado um tiro livre direto, ok? Agora, se o goleiro recebeu essa bola pela segunda vez, dentro da área e tocou a bola com as mãos, será marcado um tiro livre indireto, e a cobrança desse tiro livre indireto será sobre a linha da área, no local mais próximo de onde a bola atravessou a linha da área em direção ao goleiro, ok? Então, se o goleiro tocar com a mão fora da área, será tiro livre direto, e se tocar com a mão dentro da área, será tiro livre indireto, e a infração será cobrada sobre a linha da área, no ponto mais próximo de onde ocorreu a infração, lance em dois toques, ok? Então, é isso, meu amigo e minha amiga, eu vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis para você, que é a nossa apostila Fundamentos de Futsal, o link para o nosso curso grátis de futsal aqui no YouTube, e o link também para o nosso canal no Telegram, para você ficar sabendo de todas as novidades aqui do Dicas de Educação Física em primeira mão. Então, é isso, galera, muito obrigado, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, procura a gente em outras redes sociais, se inscreva no canal Dicas de Educação Física, e, é claro, assista a outros vídeos aqui do canal Dicas de Educação Física. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Tchau!